O que vocês querem ver? Essa porra aqui de coração Pra tu ver que isso não é puro ibopejão Eu faço informação Isso é hip hop Mas você é moleque K16 daqui um ano Você vai ser o K17 Ou não? Eu falo de bolso E não do baile Mas pega essa fita Que eu sou cego e rimo em braile Mas só pra você ver Que eu não falo de presidência Tô no rap por amor Isso aqui é só essência Hein? Você vai ter que entender Como é que faz Até porque Isso aqui você não é rapaz Então você vai ter que ir entendendo Meu mano close Pois eu nunca fui 17 Eu era o 12 Eu sou o K16 Só que no fim você é loque Tá gritando alto porque Tá rimando em capismo Qual foi? Não entendi Não sabe Parece que é pra pita Mano sabe Como é que eu te bato Essa batida Mano na verdade Não fecho com o presidente Mano por isso eu faço um verso Que é eloquente Mano agora eu entendi Essa é que a parada Ele é o messia Só que cê é o falso Judas da quebrada Qual foi? Mano agora eu te bato Mano eu faço um verso Sabe então desacato Cê acha que é foda Por isso tá instável Hoje eu te bato E te amasso e te ponho no prato Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Dobre faz muito barulho Diferentemente barulho Os barulhos pra quem gostou das rimas do K16 K16 1 a 0 Tudo que vai Se cê ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ipe 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 Se cê ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ipe 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 Sabe que eu te bato Você tá ligado Chego no verso Nem tudo que cê tenho Eu vou acabar do pré Infelizmente sua panela Vai embora mais cedo cê Sabe que eu não faço verso né Tá ligado mano Nem toco na cicatriz cê Quer puxar o histórico de batalha E aquele 2 a 0 Que cê tomou na matriz Qual foi? Mano sabe que eu te bato Mano quer flow deixa que eu ensino Mano cê quer pagar de trap Mas sabe que em cima do bombejo cê é menino Qual foi? Mano entenda Sabe como é que eu faço? Eu sou lenda Tenta puxar assuntos de coração Mas tá ligado como é que eu chego no verso a tenda Mano entende Pode pá, 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 pode pá Você veio dando papo desumilde menor Sinceramente mano sabe que cê se fudeu Ele veio falando essas fitas depois desumilde mala Que sou eu Mas tá suave Vou te explicar umas ideia que você é pateta Fala de falso messias Ele é o falso profeta Você é o falso poeta Hein? Pega a visão dessa fita Sinceramente isso encaixa no beat Fala de quebrada Até de condomínio Só quebrada não tem nem bloco nem madeirite Hein? Pega essa fita vacilão Sinceramente mano sabe que cê é um fusão Até porque eu já vou construindo Isso aqui é liberdade de expressão Ele me deu 2 a 0 na matriz Tudo bem meu mano sabe que agora eu quero paz Pois eu não vivo de número Todo mundo pra mim são iguais Ei família Por ordem de rima certo Segundo round Quem gostou das rimas do K16 faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pro dobre Eu sabia que ia fazer Muito barulho quem gostou das rimas do K16 Barulhos, barulhos pro dobre Barulhos, barulhos pro dobre Levanta uma mão e segura quem gostou Vamos botar isso Terceiro, 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 Terceiro Quem que é terceiro round grita o queee O queee O que é o terceiro round grita o queee Terceiro round grita o queee Vai, vai, vai. Cada 16 começa, eu aprendo a dormir. Puxa, puxa aí pro vídeo. Batalha dos estudantes! Essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Falei de dois a zero aqui na batida, sabe? Como é que eu faço e eu acabo com essa vida aí? Pelo visto eu já percebi uma fita, foi quase um dois a zero, mas panela tá em via. Pode parar na alcateia, cê percebeu que cê tá atacando essa plateia? Até porque meu truta sabe esse é o momento, não ataca as pessoas que fazem esse movimento. Não, eu não ataco, sabe como eu faço? E não passo por cima, sabe como eu faço? É conteúdo, não ataco a plateia é quem coloca o ídolo acima de tudo Eles podem até colocar, truta, eu tenho dom. Fazendo o freestyle me chame de Poseidon, pois eu tô fritando ideia até porque eu tenho dom. Eles são meu fã, mas eu não quero morrer igual o John Lennon. John Lennon, agora nem entendi, só que como eu te bato sabe que já tô no game. É tipo Don Lennon, então pode chamar Beatles, eu te mato mano, me autorrimando em yesterday. Só coloca os ídolos acima, tudo bem, mas vou te explicando uma parada que convém. Até porque meu truta essa é a sagacidade, acima só a ninguém, eu sou uma divindade. Você é uma divindade, só que agora entendi, só que no verso treme. Só que eu sou coentos e vou matar Poseidon, infelizmente é na segunda, cê não vai passar pra seme. Eu não vou passar pra seme, cê não evoluiu e não vai passar pra seme. Até porque truta sabe, eu vou te encontrar luz, não vai passar pra seme, no rap não reproduz. Agora eu entendi, só que eu te bato e você perde, né? Rima pra seme, cê faz rap só por Pussycat. Sabe como é que eu faço? Mano que eu desacato, te bato de novo, sabe que eu te amava. O branquinho vai pôr a mão em mim, tudo bem, eu tô na briga. Não faço isso por Pussy, Pussy é esniga, hein? Então pega dessa parada, que manda de quebrada e não arruma nada. É isso, caralho! Olha aí, família! Ae, família! Holy shit! É isso! Vamos trocar que o bagulho foi monstro, só um vai pra sempre. Vamos botar em um só, hein? Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do K16! Muito barulho, quem gostou das rimas do Dobré! Vocês tritaram, caralho! Mas vamos botar em um só. Barulhos, barulhos, pro K16! Muito barulho pro Dobré! Ó, vamos fazer a mão naquele esquema. Volta logo pra você mais gostou, certo? Mas vai mandar levantar e segurar pra ver na mão, se der. Ae, levanta uma mão e segura, quem gostou das rimas do K16! Só uma mão e segura, K16! Ae, família! Dá uma atenção aí, certo? Pode abaixar! Levanta uma mão, quem gostou das rimas do Dobré! E segura, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, Quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, nove, vinte, vinte e uma, vinte e duas mãos, K16, correto? Ae, levanta uma mão, levanta uma mão quem gostou das rimas do Dobré, família! Valeu, família! Ó, baixa quando eu contar, firmeza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove, dezenove, vinte e um! Ae, Dobré, próxima fase! Parabéns pra ele! Barulhos pro K16, que o moleque não toca caralho, moleque! Parabéns pra ele!